Que dia é esse? Que sentimento bom, tô no peito Amenizou a dor, me deixou desse jeito Lembrei de quando estava trancado no quarto Compondo, cantando com a alma e hoje eu vejo o resultado Vários moleque me dizendo muito bom, que da hora Seu som me fez pensar e melhorar na escola E muitas vezes fui descrente Me chateei com tanta gente Quem nunca sentiu-se assim vai saber quem Já sofreu e sabe o gosto que tem Não tem motivos pra sorrir, mesmo assim é feliz Pelo menos um conseguiu ser o que quis O orgulho da mãe entristeceu o sistema Formou-se doutor e nunca usou algemas Sabe o que quer, graças a Deus assim que é Cabeça ser perguida, mas não se esqueceu da fé Essa gente nossa espalhada pelo mundo Tem no coração o mesmo sentimento puro A arte de vencer está dentro de você Que nasceu em meia guerra e não deixou se envolver Não se empolgou no sonho da vida fácil Não se entregou ao monstrão do fracasso O dia a dia não endureceu seu coração Foi por você que escrevi essa canção Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais É por você que escrevi essa canção Faz um tempo eu quis Fazer uma canção Pra você viver mais Sou por você Ontem um moleque me parou e disse assim Ô, aí tio, faz um rap aí pra mim Falou da sua história, sua família, sua escola Me mostrou uma letra meio funk, ó, da hora Falava de paz, falava de sonhos Tinha até gíria, tipo mina e mano Falava do amor pela mãe Da ausência do pai Do respeito pelo avô como herói Sempre estudou, nunca fez mal algum Na sala de aula sempre o número um Aquilo ali pra mim foi tudo Por um momento fiquei mudo Me senti importante e tal Sem fortuna nenhuma, um ilustre mortal Tá bom pra mim se for pra ser Pela luta pros moleque crescer E aprender a boa música Vou contribuir, vou escrever, vou fazer Sempre por amor, acreditando em você Talento no rap, na bola, no break Eu vi do São Jorge com as mãos na parede Tem documento e não tem passagem Contempla a noite na rua até tarde Suave, amante do bom gosto de coração Foi por você que escrevi essa canção Foi por você que escrevi essa canção Eu vi do São Jorge com as mãos na parede E aí Eu vi do São Jorge com as mãos na parede Eu vi do São Jorge com as mãos na parede Obrigado.